No Deunisto de Bona, o Palmas saiu na frente no passe para Rato, 1 a 0, faltando 5 minutos. Nos segundos sinais do primeiro tempo, troca de passes e Filipinho recebeu para fazer o segundo dos palmenses. Na volta do intervalo, contra-ataque puxado por Maninho, que cruzou e após rebote de Hulk, Juninho fez 3 a 0. Depois Bahia ganhou a disputa de bola com o goleiro e ampliou 4 a 0 Palmas. Jogando em casa, o Chopinzinho conseguiu descontar no passe para Elenilson. Mas o placar, a céu de Chopinzinho 1, Palmas 4. O Chopinzinho segue na liderança. O Palmas, apesar da vitória, segue em 13º na tabela.